Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Pessoal, mais um sobrado lindíssimo aqui no Dama 1 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Valor de venda na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretorclassea.com. Beleza, pessoal? Mais um espetáculo de bem-morar aqui em Campo Grande. Sobrado lindíssimo, de alto padrão, de acabamento finíssimo. Paga de garagem aqui para quatro carros, sendo duas cobertas e duas descobertas. Aplicação aqui no hall com o piso Fugé. Um pouco do pé direito. Olha só o detalhe desse pé direito. Que espetáculo, né? Imóvel lindíssimo, Dama 1 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Piso com porcelanato acetinado, com uma parede retroiluminada, super moderna, a iluminação, né? Muito bonito. Olha só, que show de bola. Olha o detalhe do gradil, né? Do desenho de gradil, como ficou lindo, né? Olha que show. A retroiluminação no plano superior. Que espetáculo, né? O valor de venda é excelente na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar você lá para o nosso site, corretorclassea.com, beleza? O hall de entrada, todo retroiluminado, com sua borda trabalhada em granito e com a aplicação aqui do porcelanato acetinado. Imóvel com acabamento finíssimo de alto padrão. Olha só a porta. Porta pivotante. Com trabalho em ACM. Olha que lindo. Com a tranca automatizada. Eu vou encostar a porta aqui. Olha que show de bola. Imóvel riquíssimo em esquadrias especiais em alumínio, né? Olha só que show de bola essa porta em ACM. Que lindo, né? Já aqui no hall de entrada nós temos um lavabo com o portal laqueado em branco. A porta também na mesma lata. Olha só. O travertino esculpido. Olha o detalhe do revestimento que imita o ripado. Isso aqui é um revestimento, tá? Olha que lindo, cara. E o porcelanato marmorizado no plano superior. Com a sanca, com a sua iluminação direta, né? Indireta, né? Desculpa. Com a iluminação em pêndulo. Com o detalhe do espelho visotado. Que lindo, né? Que acabamento lindo aqui no lavabo. Sala para dois ambientes super, super confortáveis, né? Com porcelanato marmorizado. Olha o reflexo do porcelanato. E olha esse pé direito com perfil em LED. Que espetáculo, né? Dama 1, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais um espetáculo de bem morar para os senhores. Com valor de venda muito, muito bom. Imóvel novíssimo. Acabou de sair do forno, ok? Primeiro piso, nós temos uma suíte. Que pode ser um quarto de apoio. Pode ser um escritório. De acordo aí com a necessidade do cliente, tá? Olha só o detalhe. Olha esse porcelanato marmorizado. Que espetacular. Cuba em nanoglass esculpida. Com espelho bisotado. Ou desenho diamantado, né? Olha esse revestimento desse porcelanato. Como ficou top. Porta laqueada, né? Com um portal em branco. Muito bonito. Rodapé também. No mesmo detalhe da cor branca. Na altura aqui aproximadamente de uns 15 centímetros, né? Detalhe aqui da iluminação. Que show em bola, né? Imóvel tudo ele preparado para receber a instalação aí do ar-condicionado. Sistema de aquecimento solar de água. Em todas as torneiras, tá? Dos banhos, do espaço gourmet e da cozinha. Imóvel riquíssimo em esquadrias especiais em alumínio. Olha só que lindo. E show de bola, né? Imóvel à venda com valor muito, muito bacana lá na descrição do vídeo. Através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site corretorclassea.com. Vou dar um giro aqui dentro para poder abrir aqui as esquadrias especiais em alumínio. Olha só. Vou empurrar para vocês verem como que vai ficar o ambiente muito, muito integrado. Uma integração perfeita que você pode privar através das esquadrias especiais em alumínio, tá? Então vamos lá. Olha só que legal. Você integra aqui o ambiente gourmet com o ambiente de sala. Imóvel lindíssimo aqui no Dama 1 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Deixa eu acionar aqui essas iluminações. Essas iluminações aqui que eu quero acionar. Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Aê! Legal. Olha só que show de bola. Que espetáculo, né? Imóvel espetacular. Através do ambiente de sala, nós temos acesso à cozinha por uma porta de correr, né? Através de uma porta de correr. Também laqueada na cor branca, né? Cozinha integrada aqui com o ambiente gourmet. Valor de venda na descrição do vídeo, através do link. Vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretorclassea.com. Beleza, pessoal? Vai lá na descrição do vídeo. Dá aquela força para nós. Indo lá no site. Para prestigiar aí o nosso trabalho, ok? Aqui a área de serviço. E aqui nós temos o espaço de dispensa, né? Olha só que legal. A área de serviço. Aqui o acesso. Nós temos o portão aqui. Que é o acesso de serviço. Mostrar para vocês aqui a parte externa. Um pouco do pé direito. Que dá acesso lá também. Aqui também a piscina, né? Deixou. Aqui também mais uma... Mais uma dispensa, tá, pessoal? Aqui na parte externa. Todas as esquadrias especiais em alumínio, tá? Olha o detalhe da bancada trabalhada aqui no Nanoglass, né? Que lindo, né? E essa integração perfeita também do ambiente de cozinha, separado por esquadrias especiais em alumínio, para aqui o ambiente gourmet. Eu vou desligar aqui, mas eu acredito que vocês consigam perceber essa iluminação. É um ponto de luz apenas. Olha só que lindo. Que espetáculo, né? Que lindo, cara. Uma iluminação super moderna. Uma iluminação super moderna, com ponto de luz. Uma ilha aqui no espaço gourmet gigante. Olha o detalhe da churrasqueira, com a sua borda trabalhada no nano, revestida aqui com porcelanato marmorizado. Olha só que lindo. Imóvel pronto para morar aqui no Dama 1, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, ligue, agende sua visita, venha correndo aproveitar mais esta espetacular oportunidade de bem morar. Deixa eu abrir aqui. Para mostrar para vocês a parte externa. Deixa eu também abrir todas as esquadrias aqui, para vocês perceberem como que fica a integração do ambiente de piscina para o ambiente gourmet. Lembrando que as esquadrias, elas correm para todos os lados, tá? Para ambos os lados, esquerda ou direita, beleza? Piscina aqui retroiluminada. Lindíssima, maravilhosa. Projeto de jardinagem. Todo ele também retroiluminada. Olha só que lindo. Olha esse vão. Que espetáculo, né? Nós estamos falando aqui do Dama 1, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Valor de venda lá na descrição do vídeo, através do link, que vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretorclassea.com. Banheiro social, que serve aqui no ambiente gourmet. Olha só o detalhe do porcelanato memorizado. Que espetáculo. O nicho, também trabalhado aqui no Nanogles, os metais e monocomando, né? Água aquecida aqui no ambiente. Cuba esculpida. Que lindo esse porcelanato, né? E essa integração perfeita desse ambiente de piscina com o ambiente gourmet. Olha só a decoração. O trabalho da jardinagem. Como que ficou espetacular, né? Que lindo, né? Pegando aqui a piscina e o pé direito para vocês. Olha que show de bola. E agora eu vou mostrar para vocês, lá no plano superior. Que espetáculo. Dama 1, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Demival Godoy, corretor Classe A. Traz mais essa espetacular oportunidade de bem morar. Mais um pouco do pé direito. Olha o detalhe do perfil em LED. Que corre na parede, teto. E termina na outra ponta. Olha só que show de bola. Escada trabalhada aqui também no travertino. São três suítes aqui no segundo piso, tá? Sendo uma master. Primeira suíte. São persianas automatizadas, ok? Olha o tamanho do detalhe do espaço para implantação de um closet em L. Que gigante. Sanca com iluminação direta e indireta. A persiana automatizada, tá? Deixa eu abrir aqui. Sacada aqui, integra aqui os ambientes. Das duas suítes. O vão aqui. Que eu mostrei lá na parte de baixo, né? Que envolve aqui o ambiente de piscina. E o trabalho da iluminação indireta na sacada. Vou mostrar aqui o banho da primeira suíte no segundo piso. São quatro suítes. Sendo uma master. Olha aqui, show de bola. Esse porcelanato. A cuba esculpida. O detalhe aqui dos metais. Eu gosto de mostrar os detalhes dos metais em monocomando. O nicho também trabalhado no mesmo nanoglass. Espelho bisotado. Vamos aqui agora para a próxima suíte. Imóvel lindíssimo aqui em Campo Grande. As duas suítes aqui com acesso lá para a sacada, ok? Esse aqui com a implantação de um closet. Também para você fazer o desenho do closet aqui em L. Que lindo, né? O espelho bisotado ali retroiluminado. Está vendo? Que legal. Que espetáculo, né? Estamos falando diretamente aqui do Dama 1 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Todos os bis aqui no plano superior trabalhado aqui com laminado. Olha só que lindo. E agora eu vou mostrar para vocês a suíte Master. Suíte lindíssima, maravilhosa. Também com a sua sacada. Com a persiana automatizada. Detalhe da iluminação. No projeto iluminotécnico. Todo o projeto iluminotécnico da casa. Ele é no sistema de LED, tá? Olha só que sacada linda. O detalhe da iluminação do projeto iluminotécnico. E aqui é uma persiana automatizada. Com blackout total. Que dá aquele conforto de escuridão total. Quem gosta de dormir no blackout. Olha o tamanho desse quarto, gente. É um quarto gigante, cara. E olha o ambiente de closet. Um ambiente gigante para a implantação do seu closet. Um ambiente gigante para a iluminação direta. Um ambiente de closet integrado aqui ao banho. Olha que espetáculo de banho. Cuba dupla esculpida no nanoglass. Espelho risotado também até na altura do pé direito. Porcelanato marmorizado, maravilhoso. Se não me foge a memória, esse aqui também é um calacata. Olha que espetáculo. Imóvel, acabamento finíssimo. Aqui é a hidro. Duplas duchas de banho. Pessoal, olha a implantação do perfil em LED. Aqui também no banho. Olha só que lindo. Cortado aqui direto no porcelanato. Que show de bola. Olha só que lindo. Olha só aí, irmão. É isso aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo lá embaixo. No espaço de dormir com a piscina. Imóvel lindíssimo aqui no Dama 1, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Todas as informações que vocês precisam saber deste magnífico imóvel vai estar lá na descrição do vídeo através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site corretorclassea.com, beleza? Então vai correndo lá que eu tenho certeza que os senhores vão gostar muito do valor de venda deste imóvel. Então ligue aí, agende sua visita e venha correndo aproveitar mais esta espetacular oportunidade de bem morar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Beleza, pessoal? Demival Godoy, corretor classe A. Vamos encerrar esse vídeo nesse espaço lindo, maravilhoso. Dama 1, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ligue, agende sua visita aqui. Nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha. E de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, além de seguir a gente no Instagram, Demival Godoy, beleza? Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais.